O cara leva banana aí, é o bravo. Só pra largar. Vai chegar lá e vai fazer papinha. Quase amanhã. Nosso amigo Yomu vim aqui. Roda a vinheta. É aqui chegando o amigo Ivano. O meu tá aqui. Tá filmando? Tá filmando? Depois eu corto. O tiozinho já vai pegar no pau ali de novo. Bora. Nosso trail trip de hoje apresenta pra vocês a cabeça pensante do app Yomu vim. E aí galera. Explicidade com relação a potência, corrida de rua, potência. As pernas cansadas pra sair a cavalo. Pai, é isso a gente fala um cara que não vem preparado. O cara vai tirar o negocinho agora, não é da corrida. Eu não trouxe tinha pra cerveja? Eu trouxe. Eu trouxe. Já estamos com 25 quilômetros. Já estamos lá. Estamos chegando onde tudo começou. E aqui vai encerrando mais um vídeo do canal. Sem pão de gol. Aquela foto dos farrapos. O meu deu 28 e 38. Essa é a parte boa. Foi sobreviver um. O app mais confiado da Google Store, hein? Isso aí. Não dá pau, não entrega ninguém. Isso aí. Corrida foi um patrocínio de JP Medida. Contabilidade e assessoria. Com participação do Yomu vim. O churrasco é dividido. É. O churrasco é dividido.